Alagoas, chegando em um Japaradinho, salvo engano, já estamos na zona dos tabuleiros, aqui o manguezal, a nossa esquerda, visão panorâmica aqui do litoral de Alagoas, acabamos de passar a divisão para o Pernambuco, vamos subir ali para ativar, informações geogorfológicas peculiares. Na boa alternativa da BR-101, a gente está pegando a BR-060, aqui a AM-101. É isso!